Música 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 Que não se arreglar Esse futebol É uma soca Chiquipa, chiquipa Chiqui, chiquirira Amai, barraba Chiqui, chiquirira Aciba, barraba 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 Até mais me sei, porque eu vou me, me compreender e chegar Assim vai para ir, até mais me sei, porque eu vou me, me compreender e chegar 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 Eu vou me, me compreender e chegar